Boa noite galera Mas não se viu o sinalizado de blindex Dessa vez porta aviça Tique, truque Duas móveis Uma fixa Sistema de cremareira Quando puxa uma porta A outra vem também junto A outra vem vindo Sem mão amiga E sem também Vídeo inferior Foram feitos também Vidro fixo Janela Vou sempre Trancando direitinho Sem forçar a porta Então ó Largura de 1,50 Sendo que nesse sistema Pesatique, truque Ela fica com abertura bem maior Presta treino aí Presta treino aí O rapaz vai medir ali A abertura de 1,50 Largura total 1,50 Olha só a abertura A abertura quanto que ficou 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 87 cm 87 cm 87 cm de abertura Se fosse uma porta de duas folhas Ia ficar com 1,50 1,50 Metade da 75 cm Ia ficar com 65 cm de abertura Aí ficou com 87 cm Vale a pena Investir Numa porta dessa Foram feitos os serviços aí Vidro fixo Janela de quatro folhas Valeu pessoal Mais informação Meu telefone 97518 4277 Falar com o Thiago Autor do trabalho Valeu galera Tchau